Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje eu vou apresentar para vocês um programa muito interessante e que é essencial você ter ele no seu computador, ele é muito bom tanto para a CPU ou você que usa aí o notebook que ele verifica a temperatura do seu computador e o quanto você está usando o seu computador em si. Essas opções ele vai te mostrar a temperatura, aqui eu tenho um processador, se eu vir aqui sobre este computador eu posso verificar qual processador que eu uso, então ele tem vários núcleos que é o Core 2 Quad então aqui ele vai me mostrar a temperatura, se aqui tivesse por exemplo chegando a 100 graus ou mais quer dizer que ele estaria muito quente e a ventilação ali do meu computador não estaria legal poderia até acontecer do meu computador desligar porque ele está muito quente ou você que usa um notebook, põe aí no colo, determinados locais sem aquela, uma ventilação embaixo você vê dali, pode ser que ele esquente bastante e isso pode danificar as peças igual a gente que é um ser humano e um computador que podemos fazer essa comparação se você foi projetado para ficar em um certo ambiente e você treinou para aquilo por exemplo, você que corre, se você está acostumado a correr no sol, beleza, você consegue correr mas se eu te colocar em um local aí no deserto com o dobro da temperatura e aquilo constante vai chegar uma hora que você vai desmaiar, então vai chegar uma hora que o seu computador vai desligar por exemplo, parar de funcionar, estragar aí alguma peça, alguma coisa então para que você verifique aí a temperatura tem esse programinha, o legal dele é que se você fechar ele, ele fica aqui ó, aqui do lado então quando você só dá um clique ó, ele te mostra aí para você as informações e se eu for aqui no monitor do sistema também, que você pode acessar através do menu iniciar se eu for aí em processos, deixa eu achar ele aqui ó, deixa eu dar uma olhada ele não ocupa quase nada, ele não vai puxar nada da sua memória, ele é muito levinho mesmo então ele ficar aqui aberto, ele não vai interferir no desempenho do seu computador e você pode sempre verificar ó, a temperatura dele e o quanto você está usando do computador claro, se você estiver usando muitos recursos do computador ele vai puxar mais recursos do processador e pode ficar um pouco mais quente então se eu vier aqui em mostrar ó, ele mostra o valor que está atual o mínimo que ele chegou, ele chegou até ó, 37 graus, chegou a temperatura bem baixa quando você usa muito recurso, ele vai aumentando ele chegou até 72, beleza então por aqui você conhece a temperatura através do monitor de temperatura né como que você instala ele? eu vou fechar ele aqui ó, rapidinho você pode entrar aí na sua central de programas Ubuntu e na central de programas Ubuntu, você vai na caixa de busca, aqui à direita e você vai colocar o que? vamos ver se a gente consegue aí, escrevendo temperatura em português tem, p, ó, tem, p, já aparece ó ele aparece aqui ó, em segundo aqui observe que ele tem bastante avaliações e para instalar ele é só clicar aqui à direita em mais informações, você pode ver ele mais detalhadamente agora vamos aprender alguns recursos a mais sobre ele né que você pode personalizar segundo as suas necessidades então ele já está instalado, ele é bem leve não ocupa muito espaço para você abrir ele ó, depois de escala você instala né, você aperta o botão iniciar escreve aí ó, tem, p, ra ó, ele já aparece então a palavra temperatura está associada a ele você nem precisa botar o nome do programa e ele fica aqui aberto muito prático né quando você abre ele você tem essas opções de mostrar cada recurso desse de temperatura ó, ele vai te mostrar de um jeito gráfico ó, você ativa aqui ó, ele vai começar a te mostrar aqui ó olha que legal e para cada opção, ó, você pode marcar ó, quantas você quiser aqui em cima ele vai te dar mais opções tem a opção de ajuda tem a opção de preferências preferências de sensor preferências, olha só ele tem a interface posição da tabela de sensor e você pode personalizar aí ó para a direita é direita, esquerda né é em cima e embaixo ocultar a decoração de janela manter a janela abaixo habilita menu habilita aqui ó o newt né unit do nome que a gente utiliza aqui que ele vai aparecer ocultar a janela da inicialização restaurar a posição e tamanho da janela unidade de temperatura ó celsius ó você pode, tem duas opções que você pode personalizar você pode vir aqui ó cores, personalizar a aparência também opacidade, plano de fundo você também pode personalizar deixa eu colocar ok ah, e uma coisa que é interessante é a duração do monitoramento você pode marcar o tempo e a atualização quer dizer o que? que a cada um segundo ele atualiza para você a temperatura isso você também pode personalizar ó aumentando ou diminuindo o valor mínimo né é um segundo sensores ó intervalo de atualização das medições ó você também pode alterar habilitar registro de logo de sensores intervalo de registro de sensores então essas opções aqui são de personalização a configuração é básica dele né que ele já vem assim ele já te mostra o mais importante que é o que? que é a temperatura ah, eu quero saber rápido a temperatura do meu computador beleza aquele livro aqui ah, deixa eu ver ah, tá legal se não tivesse se tivesse muito alta aí você teria que ou ter o conhecimento de como resolver ou buscar a solução aí com o técnico ou especialista para ver a ventilação ali para ver a pasta térmica no processador se está tudo ok porque se chegar muito alto seu computador pode até desligar então deixa eu aí a dica de uma ferramenta muito boa e você pode ter ela sempre instalado que é essencial então deixa eu ver